Olá gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seus comentários, deixe o seu like também, isso é muito importante para que o nosso canal venha a crescer. E também compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas venham ter acesso ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar desse material aqui. Muito conhecido já no meio acadêmico. O comentário de Champlin, esse aqui é o do Antigo Testamento, esse aqui é o volume 1. E aqui estão os outros. Nós temos 5 volumes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, infelizmente eu ainda não tenho grana para adquirir. Esse aqui estava muito barato, eu fiz o pedido na Amazon e parcelei lá em 10 vezes, então ficou tranquilo para pagar. Mas é um comentário muito falado aí no meio acadêmico, como eu disse aqui, né? E existe uma certa polêmica sobre Champlin, né? Por causa de... Ele tinha algumas posições um pouco polêmicas sobre alguns assuntos, mas quando você olha o meio acadêmico, vários materiais eles vão ter posições parecidas. Aqui no caso de Champlin, que eu estava olhando, né? Vendo aqui o conteúdo dele, é que ele traz, no caso, algumas possibilidades de interpretação para um texto, para uma passagem. Algo muito comum em materiais acadêmicos, principalmente em comentários bíblicos e até em bíblias de estudo. Por exemplo, você tem aquela bíblia de estudo arqueológico, é um bom exemplo disso. Você vai ver o texto bíblico, você vai ver notas ortodoxas, e você vai ter notas que são possibilidades, principalmente a forma como outras culturas interpretam aquela passagem ou aquela passagem, ela pode estar inserida em textos de outras culturas, né? No caso, aí já vai abranger história. E como que eles interpretam aqueles fenômenos, entendeu? Como lá no caso de Gênesis, você vai ver muitas passagens que vão estar aí, né? No caso, espalhadas em várias culturas antigas. E esses materiais, eles vão trabalhar como que eles veem aquele fato que é bíblico, que a gente entende, né? Como bíblico. Então, a gente vai ter nesses materiais, como essa bíblia eu estava aqui citando, essas várias, no caso, vertentes. Você vai ver em comentários bíblicos a mesma coisa, você vai ver uma linha mais ortodoxa e outras possibilidades, tipo a linha histórico-crítica. Você vai ver muito isso nos comentários bíblicos. Então, no caso, os leitores, eles ficam ali a par, ali que ele vai, no caso, acreditar, ele fica livre, ele vai ver as duas possibilidades ou mais, né? E vai escolher em qual delas ele vai se respaldar. No caso do Champlin, é muito parecido, entendeu? Eu estava olhando aqui, ele vai, traz muitos comentários histórico-cultural sobre, tipo, Egito, como que o Egito, ele entendia os fatos, né? No caso da criação, lá no capítulo 1 de Gênesis. Então, o Champlin, ele vai trazer isso, normal. Outros fazem isso também. Então, ou seja, muitas críticas sobre Champlin, elas não têm nenhum fundamento. Aí, se você falar, ah, mas Champlin tem uma... Ele é, tipo, como eu já ouvi, né? É espírita, não sei o quê. Bom, aí você vai ter que realmente ver, né? Com o seu olhar e com o seu discernimento, né? E tirar aquilo que é bom do material de Champlin e aquilo que não for bom realmente, aí você descarta. Mas, se você olhar o tamanho desse material, você vai ver que nem tudo aqui é ruim, não. Tem muita coisa boa no Champlin. Então, vamos dar uma olhadinha dentro dele para ver como que Champlin trabalha. Vamos lá. Então, vamos dar aqui uma olhada aqui no material capa dura. Muito, muito bacana, viu? Esse material aqui. Ainda vou ter que plastificar ele todinho, encapar ele todinho. Todos os cinco volumes. Mas, muito interessante. Então, vamos olhar logo aqui. Você tem vários reviews já desse material aí no YouTube. Então, eu não vou fazer um review. Mas, eu vou mostrar aqui como eu entendi, né? Esse material de Champlin. Achei interessante. A bibliografia aqui, ó. Ele começa aqui nessa coluna. Veja que são duas colunas. Ele começa aqui. Então, ele vai ter, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais de oito páginas de bibliografia. Então, para você perceber aí o quanto o Champlin se aprofundou nos comentários. Aqui, uma introdução aos livros, né? O Antigo Testamento. E aqui nós vamos ao capítulo 1 de Gênesis. Algo interessante que eu achei. É que ele vai trazer aqui, ó. Uma pequena introdução. E aqui ele vai para o versículo. Primeiro versículo da Bíblia, né? De Gênesis 1. Aí ele traz o verso em hebraico, né? No princípio, né? Princípio criou Deus, os céus e a terra. Aí ele vai explicar aqui cada sentença. No princípio. Então, ele vai ter aqui, ó. Vai explicar tudo isso daqui. Apenas lá naquela frase. Aí, Deus. Vai explicar aqui também o termo Deus. Né? Aí aqui. Criou. E os céus e a terra. Então, eles me ouçam muito bem o verso. O verso. Eu achei isso muito bacana. E olha que é duas colunas. A letra não é tão grande assim. E aqui ele vem para o verso 2, né? É... Vê... Vê... Haaretz... Ha... Haetá... Torru... Vavohu... Tá, 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 tá. Bom, eu não sou bom de hebraico, né? Eu só leio alguma coisinha. Então, desculpa aí qualquer coisa. Mas... É... Depois ele vai explicar também, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, tudo isso daqui ele vai explicar. Então, gente. Eu gostei muito da forma como o Champlin ele trabalha, né? Talvez não fosse aquilo que eu achasse, né? Eu achava que ele fosse até mais um pouco assim, digamos assim, exegético. Mas eu acho que isso aqui que ele fez, esse trabalho que ele fez, já está muito bom. É uma exegese? É. Não deixa de ser, não. Mas a gente tem materiais que ele até aprofunda mais, né? As palavras e tal. Mas talvez porque eu ainda não tenha tanta intimidade com esse material, eu ainda não... Mas até onde eu vi, eu gostei. Muito bom. Então, acho que as críticas ao Champlin não são válidas. É um ótimo material e vale muito a pena. Viu? É caro, mas vale a pena. Inclusive, tem algumas imagens aqui, inclusive. Tem muita tabela. Então, está aí, gente. Comentário de Champlin. É uma... Beleza. Então, que Deus abençoe a sua vida aí. Essas são minhas primeiras impressões. Talvez depois a gente faça um outro review aí, mais detalhado. Até explicativo mesmo. E também, quando eu adquiri o Novo Testamento, né? Que eu não sei quando eu vou adquirir, visto que ele é até um pouco mais caro. Que eles são seis volumes. O antigo são cinco volumes. São cinco volumes. E o Novo Testamento são seis volumes. E é um pouco mais caro. Mas quem sabe um dia o Senhor nos conceda essa benção, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.